Antes de entrar em casa Antes de entrar no sofá Entrar em casa à noite já tem problema Quando me diz o jantar já está frio Quando grita até me arrepio Trabalhar demais pra quê Se ela isso não vê Duvida de mim, não aguento mais Trago com uma desculpa Que hoje não correu bem o dia Ela me responde que precisa tanto de mim Tem a impressão de estar Tantas vezes sozinha Respondo eu prometo amor A partir de agora vou mudar Eu trabalho muito Estou com outra Chego tarde a casa Estou com outra Duvida de mim é tudo bem Toda hora já não o vejo Prefiro trabalhar não entrar em casa Deixar em paz o meu pensamento Se eu trabalho muito Estou com outra Se chego tarde a casa Estou com outra Duvida de mim a todo momento A toda hora já não aguento Eu prefiro trabalhar não entrar em casa Deixar em paz o meu pensamento Mulher não pode ficar sozinha Abandonada é pecado Mulher é muito especial meu amigo Vou cuidar muito bem dela Magoado o meu coração Por perigo a minha relação Meu melhor amigo És para mim como meu irmão Eu só quero ser feliz Mesmo que trabalhe muito Não é a melhor solução E eu sei muito bem Que pequeno erro é sem perdão Esquecer da mulher que tem Acabar nos braços de outro alguém Por vezes somos culpados Culpados talvez Se eu trabalho muito Estou com outra Se chego tarde a casa Estou com outra Duvida de mim é tudo bem Toda hora já não aguento Eu prefiro trabalhar não entrar em casa Apesar de mim é tudo bem Toda hora já não aguento Eu trabalho muito Estou com outra Se chego tarde a casa Estou com outra Duvida de mim é tudo bem Toda hora já não aguento Eu prefiro trabalhar não entrar em casa Deixar em paz o meu pensamento Estou com outra Estou com outra Estou com outra Estou com outra Música